A CIDADE NO BRASIL A Profecia deu início no ciclo da Terra, da Mãe, daquela que cheira tudo e tudo dá para todos, livremente, sem medir nada em troca, só o amor, só o ídolo da energia que faz este planeta Terra viver. É a consciência, é a humildade, é o discernimento, é a vida espiritualizada com uma política, uma política para todos. Aonde nós estaremos daqui a pouco? Se não pensamos agora e agimos agora, dever teremos todos? Todos devemos. Este é uma oportunidade que o grande Espírito envia os seus mensageiros da floresta, a cosmologia da floresta e todos os seus saberes, os seus ancestrais, os seus espíritos, a sua parte plântica, a sua parte vista. Este é um momento de uma revolução para este país. Vocês, jovens, vocês que estão aí, na hora espreita de alguma oportunidade, a natureza convida você a ser um ser iluminado. Ilumine-se vivendo a vida ancestral que nós vivemos. Nós somos massacrados há mais de 500 anos. Resistimos ainda e temos vida, temos força, temos gato. Aqui estamos, na aldeia Maracanã. Todos unidos em uma voz só. Etnias de toda esta Pachamama se unem para contar as suas histórias, trazer a sua realidade, a sua vida espiritual, a sua medicina. Aquela onde a medicina patológica se invasiou, roubou a nossa cultura e agora quer matar para não ter testemunha da verdade, a realidade da natureza. Nós precisamos acordar, temos consciência disso. Olhem para o planeta como está, desagradando-se. Terremotos, terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões e erupções. Até quando vocês vão querer aturar tudo isso? Se é simplesmente viver a natureza, deixar os rios fluir, para que os peixes possam seguir o seu caminho, fazer suas desobras numa natureza concreta e harmoniosa. Para que nós, indígenas, podamos comer e desfrutar daquilo que a nossa mãe Terceiro nos proporcionou. E aqui estamos nós em voz, pedindo apoio, apoio de todas as filosofias culturais dentro do planeta Terra. Para que entregam para nós a nossa vida de volta, querendo nossa cultura de volta, querendo nossos avós de volta. Com nossos avós, com as suas histórias, com os seus cantos, com as suas pinturas, com as suas fogueiras, com as suas medicinas. A nossa vida de volta, com os seus cantos, querendo nossos勝ários, com as suasixações culturais, Withers, com as suas artes culturais, com as suas artes culturais, com as suas artes culturais. que não vale pra nada conhecimentos, acessões sendo privados nossa cosmologia precisa da ajuda de todos vocês convidados vocês estão viva a natureza Pajamar viva os rios viva a natureza viva a terra nós não queremos mais eu faço instruição queremos a natureza ser livre da violência do egoísmo da arrogância queremos a felicidade entre todas as nações queremos as etnias livres antropólicos façam seu trabalho este é o representante daqueles conhecimentos que vocês tiveram acesso não privatize contem a nossa história tragam mais antropólicos acropólicos autodidatas não precisam passar pela academia academia prisioneira do conhecimento escravizadora academia escraviza com os conhecimentos o monopólio que não leva a nada a consciência que nós estamos vivendo atualmente vocês precisam melhorar vocês precisam aplicar cair em campo viver a vida em comunidade sentir a humanidade não só lerla não só pensá-la mas aplicar aquilo que vocês têm consciência cientistas fazem de construir tecnologias que desagradam a natureza que contaminam a nossa terra é vocês não estão inteligentes vocês podem criar soluções perfeitas para com a energia usar o meio ambiente usar a água o vento mas de uma forma pacífica sem destruição sem contaminação vivas sementes orgânicas vivas sementes orgânicas sementes criosas parem de destruir a nossa força parem de manipular elas precisam semear elas precisam se reproduzir parem de contaminar as terras pesticidas agrotóxicos saiam dessa terra nós não queremos vocês nós criamos a nossa mãe terra livre saudável como ela sempre foi ela merece o nosso carinho o nosso respeito o nosso amor cadê a paixão? apaixonados? revolucionários? guardiões da paz amava? despertem! tirem essas cortilhas minutórias omite-a para de confundir a mente da sua relação não confundir a mais a mente da sua sociedade qual é a verdade? jornalistas o que vocês estão fazendo aí? o que vocês estão fazendo aí? se vocês não saem pra nada cadê o juramento por esse filho por transportar o bem estar o saber vocês vocês têm poder pra isso e não comunique façam o papel que vocês devem fazer não ficando ao capitalismo consumista isso não leva nada isso leva a destruição mental a destruição da natureza a destruição dos valores da família as famílias estão se perdendo para conseguirem para conseguirem conhecer custam dinheiro casa roupa muita droga são quase todas terríveis o dinheiro que querem o que vocês estão fazendo porra para daria dos seus próprios caras e dos essenciais façam um país diferente façam parte do estado sejam revolucionários da natureza porque vida pode estar vendo se vocês não tiverem a glória e seu coração vocês terão ai 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 ai!!! aaaah v TensorFlow Vamos lá!